Mário, 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 oh Mário Mário, 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 M Aplausos É uma velada especial É uma velada que eu consideraria como um acto ceremonial É um acto distinto ao que vocês vão ver em quanto ao que há hoje em dia no mundo Posto que não é nada comercial Não é uma coisa de engaço, mas uma coisa de verdade De alma, de coração De desnudar-se ante o cosmos E isto só podem fazer pessoas que tenham essa pureza Esse aura que resplandece E esta noite, neste lugar, que é um lugar para nós sagrado dentro do mundo do flamenco Temos a sorte de ter este tipo de artistas Que depois de muito tempo Vendo seu trabalho de eles Conociéndolos E não podendo ir onde eles estão Pois nos temos traído para cá para poder acercá-los a nós A mim gostaria de apresentá-los Espero que gostem Com esta comunidade 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 Entre todos E que isto se convierta em algo mágico A minha direita esta beleza Llena de energia Llena de energia Torbellino Eu creo que quando Quando os volcanes rompen a erupção Seria a imagem de energia Llena de lava De magma De ferramentos De fogo De arrasar Com sua mirada E com sua mente Vou pedir um forte aplauso para esta beleza Que é um forte aplauso para esta beleza Hemos cantado e tocado muito Por todo o mundo inteiro Hemos passado Muitas situações Situações trágicas Situações dramáticas Situações cómicas Situações de amar De chorar De reir De todo tipo de coisas nos passaram juntos Mas o bonito Mas o bonito é que Queda a nosa presa De nosa militar E a admiración Que eu tenho a ele Porque ele é um dos grandes guitarristas Porque ele suena a guitarra Mais gitana e mais flamenca Que a todos aqueles Que estão nas tarjetas portales Um forte aplauso Para Antonio Mayer E como não O patriarca deste assunto Muito obrigado A pessoa artífice De este A pessoa artífice De este Maravilhoso Mundo de fantasía Oníricos De sueños De placeres De éxtasis Este homem Polifacético Que é poeta Que é cantor Que diz Que conta Que canta Que siente Que palpita Que se entrega Que hace el amor En el escenario Pido um forte aplauso Para Miguel Oscar Menaza Miguel Oscar Menaza É um verdadeiro honor para mim É a casa de Cantorrin Certo? E cantar É? Com o permiso de todos vocês Hoje Eu sou o cantor Hoje é Com público Cate Vámonos Obrigado. Obrigado. Escribir Hasta romperme las manos Escribiendo Del hombre Sólo amo su futuro Sus explosiones Me debo a mí Y me debo A todo universo Me veo Cantando las miradas Hasta quedar sin voz Me veo Mirando las estrellas Hasta que mis ojos Queden sin luz Aro la boca Y veo Como el mundo se parte En mil pedazos Paz de la roca Que estoy empecinado Y creer que todo Cambiará En el disco El taconeo que se escucha Con la guitarra Es de Virginia Balmón Yo me la traje hoy Pa' que baile Acuérdense que está el disco El taconeo Oye el canto Oye el cantor Jaga De hijar presidente No tengo nada que aprender Solo mi canto Así que Usted y yo Podríamos besarnos Pisar O entre 100 Volar Cato Já sei que não é decente amar a vida tanto Que não sou honesto, sincero, que é a mania Que o infinito fogo deve apagasse Que é tão desejo de memória E, sem embargo, você e eu Poderia morrer brevemente no abismo E terminar todo o abismo com o cantor Aunque, verdade, não quiser Viver! 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 Eu seria o cantor, e este é o cantor Viver! Bravo! 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 Obrigado! Obrigado! Aleluia! He jogado demais Quero pôs besarme Delante de la gente E a minha família também Porque é um lado de todos E todos os perdi Quem promete a minha mulher Ser fiel Até a minha vida A minha vida A minha vida Uma noite e o teu recuerdo Jugar toda a minha família É uma suerte Se puderar beirar Estar com compromisso E amar por loucura A sua vida Que vai de aí Se puderar beirar Ele está com o compromisso E amargo-me com o loucura Que com sorte Que é ele É isso E para dar de ánimo Me disse Juega 9 E eu não lhe creia Quando o lube saiu E para dar de ánimo Me disse Juega 9 Eu não queria que eu não me saia Eu tive ganas de amá-la, amá-la até a morte Eu fiz com rabia que eu não me saia Eu tive ganas de amá-la, amá-la até a morte Eu fiz com rabia que eu sou fiel que eu não me saia A sorte, rechazada, por mim, que sempre há mal. A sorte, rechazada, por mim, que sempre há mal. A sorte, rechazada, por mim, que sempre há mal. A sorte, rechazada, por mim, que sempre há mal. A sorte, rechazada, por mim, que sempre há mal. A sorte, rechazada, por mim, que sempre há mal. A sorte, rechazada, por mim, que sempre há mal. A sorte, rechazada, por mim, que sempre há mal. A sorte, rechazada, por mim, que sempre há mal. A sorte, rechazada, por mim, que sempre há mal. A sorte, rechazada, por mim, que sempre há mal. A sorte, rechazada, por mim, que sempre há mal. A sorte, rechazada, por mim, que sempre há mal. A sorte, rechazada, por mim, que sempre há mal. A sorte, rechazada, por mim, que sempre há mal. A sorte, rechazada, por mim, que sempre há mal. A sorte, rechazada, por mim, que sempre há mal. A sorte, rechazada, por mim, que sempre há mal. Aique, rechazada, por mim, que sempre há mal. A CIDADE NO BRASIL 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 E da mania, da mania, da mania E da mania, da mania E da mania, da mania Te parece a minha alma Tu te parece, tu te faz Que se tudo aparece A palavra De la família E agora sim, e agora sim que estou em mundo E agora sim que estou em mundo Este cantante vive viento Este cantante vive viento E agora sim, e agora sim que estou em mundo E agora sim, e agora sim E agora sim, e agora sim que estou em mundo E agora sim, e agora sim, e agora sim 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 Para não discutir E agora sim, e agora sim E agora sim, e agora sim E agora sim, e agora sim E agora sim E agora sim, e agora sim E agora sim, e agora sim Amor meu Amor meu Amor meu Amor meu Vuelve tu cara hacia a la noche Que allí Nadie podrá Descubrir Nuestra Y algunos Llegarán a decir Que nunca supe Templar Una guitarra Pobre de mí Dirán algunos Cuando me vean Entre tus piedras cruzadas Volando por el mundo Pobre de mí Amante ligero Amante ligero De la misma Descarrador Silencio del poema O bruma De satana O soledad Y cuento Donde la bella Se desvanece Antes de la alegría Amor 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 Obrigado. 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 Bravo. 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 Obrigado! 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 Para despedir! No, no, no! No despedir! No! Bueno! Hoy te canro, amada mía! Para poderte decir que el amor que te tenía se ha jugado por la rodora que se mueve la señora y sabe cocinar al pie! No, no, no! Sin poder quererla como te querías partir pero cuando desayuno tengo mis huevos ahí sobre la mesa esperando y como frito sentar y que me lo pongo y sin pura vanidad ¡Oy, oye! No sé si podré quererla como te querías partir vengo al volver del trabajo de esa ceremonia para bailar y deja caer su pala y me muestra la caberita y me muestra la caberita y me muestra la caberita y me muestra la desgracia apetejar mi llegada ¡Gracias! 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 Yo veo como se mueve ese culito y a pesar de estar cansado ¡Que puedo comer! ¡Gracias! ¡Gracias! E depois eu estou a gostar dos palitos até o amor E elas recitam no calça dos palitos até o amor E depois eu estou a gostar dos palitos até o amor E elas recitam no calça dos palitos até o amor Que eu estou a gostar dos palitos até o amor Que eu estou a gostar dos palitoskam no calça os palitos até o amor Me quedo dominando, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Quando envejezca, quando mi piel se caia porque sou incapaz de sostenerla Então, minha palavra levantará a voz, o cantando, o cantando, se faz mais forte que vivendo Obrigado Obrigado Obrigado